Cara, agora eu acho que não tem mais saída mesmo não, não tem pra onde o cara correr não. Bora lá terminar os estudos e agora sim, se era a virada do ano que você estava esperando, ela passou e você chegou até aqui. Bora terminar os estudos e nós estamos alguns dias de você garantir a sua inscrição do ENCEJA 2020. Galera, estava esperando a data da inscrição e ela saiu, do dia 11 ao dia 22. Depois todo mundo estava esperando a virada do ano e ela passou. E agora, qual que vai ser a sua próxima desculpa? Não vai ter desculpa nenhuma a não ser sentar a bunda, estudar e garantir a sua aprovação no ENCEJA 2020. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Termine Seus Estudos. Eu sou o professor Tiago Dias e bora lá. Junto comigo e com essa comunidade de pessoas, você é o meu convidado especial para terminar os seus estudos nos próximos meses. Bora lá então, na prática, entender como isso vai acontecer agora em 2021. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Professor, legal, que bom que vai ter essa prova. Pela primeira vez a prova do ENCEJA vai acontecer no começo do ano. E a primeira data que você não pode perder para fazer isso acontecer de verdade é essa data aqui, ó, do dia 11 ao dia 22. Agora, de janeiro, nós estamos falando da inscrição do ENCEJA, tá? Professor, meu Deus, aonde que isso vai acontecer? Nesse link aqui embaixo, tá? Vou deixar nos comentários, vou deixar na descrição do vídeo. Esse link, ENCEJA nacional, é o lugar que você vai fazer a sua inscrição. E ela vai abrir no dia 11, tá? E o grande detalhe que eu quero te entregar nesse vídeo é o seguinte. Entendi, professor, essa data eu não vou perder. Agora só estou preocupado com uma coisa, com a minha aprovação. Eu quero sair de lá do dia da prova, que vai ser dia 25 de abril, ó, com o meu certificadinho embaixo do braço. Bom, qual o erro que eu mais vejo as pessoas cometendo que você não vai cometer? Presta muita atenção agora. Ok, maravilha, você vai seguir o passo a passo e vai realizar a sua inscrição entre o dia 11 e o dia 22 de janeiro agora, tudo bem? E aí você vai fazer o quê? Você vai ter que chegar aqui e fazer a prova, tá? Maravilha, a prova do ENCEJA, tá? Professor, não tem como eu terminar meu estudo sem fazer uma prova? Não, tá? E você não quer isso, não é verdade. Você quer sim fazer uma prova do governo, receber o seu certificado pelo próprio MEC, poder fazer faculdade, poder fazer concurso público, poder fazer o que você quiser na sua vida, colocar no seu currículo de ensino médio completo e ter a segurança que você fez o que deveria fazer. Bom, inscrição feita, prova marcada, tá? Vou até colocar a data aqui, ó, dia 25 de abril. Maravilha, inscrição feita, confirmada. Agora você só tem uma preocupação, chegar no dia da prova e garantir a sua aprovação. Só que pra isso, né, esse tempinho pequeno aí que separa a inscrição da prova, esse meio do caminho guarda um grande segredo, tá? E esse segredo são as pessoas que conseguem estudar e fazer a coisa certa pra chegar lá e ser aprovado. O que eu quero te falar agora é que você não faça o erro mais comum que eu vejo as pessoas fazerem. O mais comum que as pessoas fazem é, feitas as inscrições, elas começam a querer a estudar todos os conteúdos que caem na prova. Então o cara vai aqui, ó, conteúdos. Maravilha, então as pessoas querem fazer o quê? Elas querem estudar todos os conteúdos que caem na prova. Elas começam a acessar a internet e colocam lá no Google o que cai na prova, os conteúdos que caem no ENSEJA, o que estudar por ENSEJA. E aí você vai achar um monte de porcaria, um monte de informação correta também, mas que você não vai saber diferenciar. O que realmente é verdade, o que cai na prova, o que simplesmente tá ali pra ganhar o seu clique, enfim, pra você deixar o seu nome, o seu e-mail, e aí as pessoas se perdem. E é muito normal que depois de um, dois dias pesquisando isso, ao invés da pessoa achar um caminho, o que acontece é que ela vai ficar totalmente perdida. E vai ser tanta informação que infelizmente você vai se desanimar de estudar para a prova. Ok? Professor, mas tem alguma outra forma de estudar sem você pensar em todos esses conteúdos, tá? Com certeza. E é assim, essa forma que eu vou te mostrar agora, que nos últimos anos me possibilitou ajudar mais de 50 mil pessoas a terminar os seus estudos. Qual a certeza que você tem de um material que realmente cai na prova? Pra que você tenha segurança do que você vai esperar. Pra que você tenha muito mais segurança, pra que você chegue lá no dia da prova e saiba minimamente como a coisa vai acontecer, tá? Existe uma coisa que as pessoas, elas sabem, mas elas não sabem o potencial que tem dentro disso, que é estudar as provas anteriores. Essa é uma questão real do Enseja, tá? E aí você pode estar pensando assim, Professor, mas pra eu acertar essa questão, eu não preciso saber o conteúdo dela, tá? E a resposta surpreendentemente pra essa pergunta é não. Necessariamente não. Você não precisa saber todo o conteúdo dessa questão pra você acertar essa questão. Como assim, professor? Existe uma série de regras que compõem um exercício que nós estamos chamando aqui de uma questão que conforme você entende essas estruturas, você consegue aumentar muito, muito, muito a sua chance de acertar uma questão, mesmo sem ter que ter decorado todo o conteúdo que envolve uma questão, ok? Um conteúdo que envolve uma questão não é muitas vezes um jogo de sei ou não sei. Você sabe parte dele. Você sabe um pouquinho do que ele falou no texto. Você tem uma noção de como que lê esse gráfico. E você tem mais ou menos um chute na direção da resposta certa. Se você juntar tudo isso, tá? Algumas dicas e técnicas de como olhar um exercício, você vai ver que você pode sim aumentar muito as suas chances de acerto. Na prática, como que você vai fazer isso? Você vai começar a resolver as questões antigas da prova. Então essa é a minha dica mais importante para você entrar no jogo agora e começar de verdade a terminar os seus estudos. Então antes de querer ficar lá elencando, enumerando todos os conteúdos, tá? que são toda a grade aí do ensino médio no Brasil, que não é pouca coisa, você deve olhar para uma prova antiga do Enseja, tá? E começar a resolver essa prova. E conforme você vai olhando um texto, vai olhando aqui o enunciado e as alternativas, você vai começar a ter mais segurança e a entender como que é a estrutura de uma questão. O que eu posso te falar já aqui é o seguinte, presta muita atenção nesse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui fica no meio, tá? Entre o texto e as alternativas, tá? O nome dele aqui é enunciado. Enunciado, tá? Esse enunciado aqui é sempre o comando, é sempre aquela pessoa que vai te dizer o que você tem que fazer. Vai lá e faça isso. Vai lá e busque aquilo para mim. Vai lá e coloque o dedo em tal coisa. Então o enunciado é aquilo que vai dar o comando do exercício, aquilo que vai fazer a pergunta para você. E é normal que as pessoas, de certa forma, não prestem tanta atenção no enunciado. Querem muito prestar atenção no texto, ficam aqui muito preocupados com as alternativas, mas prestam pouca atenção no enunciado. O enunciado para mim é a parte mais importante do exercício. E outra coisa mais importante que você vai descobrir também, a segunda dica desse vídeo de hoje é conforme você for respondendo as questões antigas da prova, você vai ver que algumas se repetem. E você vai falar assim, nossa, parece que eu já até fiz essa questão. E você vai ver que você nunca tinha feito ela, mas você fez uma muito parecida com ela. Por quê? Porque as questões, ela existe uma forma, ela existe uma organização. E essa organização, ela se repete. Então, conforme você faz uma, duas, três vezes, quando chegar na quarta vez, você já vai ter mais ou menos essa questão muito clara na sua cabeça. De como o texto veio, trazendo uma informação, de como o enunciado perguntou essa informação para você, e como as alternativas se comportavam ali. responder questões antigas da prova vai fazer sim. Você tem um foco nos seus estudos, vai fazer você ter muito mais segurança na hora de você olhar para a prova, vai controlar o seu nervosismo, a sua ansiedade. E aí sim, caso você queira estudar aqui, os conteúdos, você vai saber exatamente quais conteúdos são importantes, porque você está olhando para a prova. E se você for estudar algum conteúdo que você nunca viu em uma questão da prova, você vai saber que esse conteúdo não é importante. E quando você se deparar com um conteúdo que você está sempre lendo uma questão sobre ele, você vai saber que esse conteúdo é muito importante. Merece uma estrelinha lá. Ou seja, estudar as questões das provas anteriores é um dos grandes segredos. Para que você vença sim o seu medo e ansiedade, e comece de verdade a ganhar segurança, a ter muito mais chance de você receber a sua aprovação do Enseja 2020, que vai acontecer agora dia 25 de abril de 2021. Ok? Nós estamos em 2021, mas estamos fazendo o Enseja, que não houve no ano passado. Bora terminar os estudos, eu tenho certeza que colocar no seu currículo Ensino Médio Completo vai sim, te abrir muitas portas, e vai fazer com que você conquiste muito mais coisas nos próximos meses. Bora acreditar em você, saiba que passar na prova do Enseja está muito mais fácil e acessível do que você imagina. Existe um passo a passo para isso. Aqui no canal existe muitos vídeos e conteúdo que eu mostro como isso é possível. E essas dicas que eu acabei de te dar, já te colocam você numa trilha, que vai te levar sim a você terminar os seus estudos, e receber o seu certificado do Ensino Médio. Bora colocar esse plano em prática então agora, e começar a estudar. Bora terminar os estudos. Valeu!